possibilidade de utilizar várias terapias complementares em conjunto. Temos bioressonância, biofilia tracker, temos software de frequência Riff-Clark, temos dispositivo de ondas milimétricas e temos dispositivo de estimulação magnética transcraniana. Quatro terapias diferentes, bioresonância, som com frequência Riff-Clark, ondas milimétricas e estimulação magnética transcraniana. Dependendo do paciente, do problema de saúde que ele tem, da gravidade, dos sintomas, temos várias possibilidades de como podemos combinar em uma sessão. Em alguns casos, podemos aplicar duas terapias simultaneamente e, em outros casos, é melhor fazê-lo sucessivamente. Primeiro uma, depois a outra. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, se vamos usar estimulação magnética transcraniana, é melhor usar primeiro a biorressonância, porque, através dela, podemos estimular áreas profundas do cérebro e sair das redes neurais do cérebro, de diferentes partes de veias, artérias, do tronco encefálico, de partes profundas do cérebro. Podemos estimular, por exemplo, o lobo frontal, o lobo occipital, o lobo parietal ou uma área específica do cérebro. E, nessa área, estimulamos primeiro com biorressonância e, depois, ao aplicar estimulação magnética transcraniana, vamos estimular com magnetismo os neurônios que estão no neocórtex e isso vai gerar um efeito terapêutico maior, porque o cérebro já está estimulado. Então, a grande vantagem da estimulação magnética transcraniana é que pode estimular redes neurais. Se estimulamos primeiro com biorressonância redes neurais profundas, é possível que o impacto da estimulação magnética transcraniana também seja mais profundo, o que significa a possibilidade de estimular e gerar reabilitação em redes muito mais profundas.